A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sabia disso Espere até que os policiais vejam isso Ei, ei! João, Maria e a Bruxa da Floresta Negra Versão Brasileira Lex O dia e o dia e eu the same Man, eu estou lupa para a hora Fechei de 420 I's My 420 I's come every single day My boy's rolin'up and then we sparkin' up a J Funkadelic-free Chemicalite When it interacts with me I'm layin' low in my seats I wanna get high with you Do you wanna get high with me? I wanna get high with you Do you wanna get high with me? I wanna get high with you Do you wanna get high with me? I wanna get high with you Do you wanna get high with me? Breathing in and breathing out All them little gray clouds Fogging up the room And I'm starting from the ground By the time of high noon We're dazed and confused Blazed and amused And singing these tunes Man, we roll it, light it Soak it, smoke it up The ladies ask if they can come And party up with us We say maybe, I don't know Girl, it ain't for show If we come, you gots to know That the herb is what we roll I wanna get high with you Do you wanna get high with me? I wanna get high with you Do you wanna get high with me? I wanna get high with you Do you wanna get high with me? I wanna get high with you Do you wanna get high with me? I wanna get high with you Do you wanna get high with me? I wanna get high with you Do you wanna get high with me? Beleza, se chama Viagem na Floresta Negra E é o melhor maldito barato que existe Eu que vou julgar isso É tipo, uma parte sua esmes, uma parte branca de neve Tem definitivamente uma rainha branca, mas tem alguma outra coisa nele que eu não consigo descobrir Oh, peraí, peraí Deixa eu fazer efeito quando essa coisa bate, ela bate Entendo o que quer dizer Muito suave, muito macio, muito uau Onde conseguiu isso? Manny, Manny, ele tá entregando amostras grátis Alguma velhinha em Passadena tá cultivando em seu porão É a velhinha de Passadena Sabe os Beat Boys? Ah, é, exatamente Então ela é tipo uma doce vovozinha maconheira Ah, eu amo isso Amor, espera até ouvir música com essa coisa É inacreditável Hansel, ficaremos fora pelo fim de semana com os Stiltzkins Fique de olho na sua irmã Com amor, mãe e pai Então tá, não tenho nada melhor pra fazer Gretel Gretel Ah, eu vejo o que você quer dizer Vê como essas três notas lá estão formando um acorde É isso que estão fazendo? É incrível, não é? Muito louco Pode crer, maravilhoso Estão fazendo o que? Cara, a gente tá assistindo música Uhum Hum, assistindo música Que bom Pergunta não relacionada Ah, estão fumando o que? Ah, se chama Floresta Negra Hum, como bolo? 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 Não 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 é Qualquer bolo Tá? Hum Bolo Floresta Negra Tá bom? Deliciosas Cerejas no licor Presas entre Camadas e camadas De bolo de chocolate preto Recheio de cereja E creme bávaro Ah, creme bávaro Ah, ah Falando nisso Ah Você não teria um pouquinho de bolo Floresta Negra? Teria, Renzo? Não Peraí, peraí Eu pensei que vocês tivessem Ah, cara Eu sei O que a gente vai fazer agora? Querem saber? Acho que temos massa de biscoito de gengibre na cozinha Biscoito de gengibre? Homens de gengibre? Eu não como um desses desde que eu era criança Pode fazer um exército de homens de gengibre lutando contra os seus petiscos Um exército inteiro? Pode perguntar qualquer coisa a eles Mas não vão te responder Deixa pra lá Podemos comer os homens de gengibre? Vamos Drogados Achei Beleza É uma mistura A gente vai ter que fazer Sem problemas Temos tudo o que precisamos Só não tem Mais Floresta Negra Cara Cara Que tal eu fazer os biscoitos Enquanto você pega Mais erva Cara 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 Na panela Certo Eu soube que você tem erva pra vender Desculpe Desculpe Eu terá que falar mais alto Eu ouvi que vem de erva Mais uma vez terá que falar bem alto Erva Serba Serba? Que serba? Não Erva Erva Polícia Polícia Droga Não Polícia Desculpe 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 Polícia Por favor Não para Eu só estou brincando Entra Bem Vamos lá É agora ou nunca Vamos 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 O que é? Caramba Aqui está meu querido Um pouco de floresta negra, bem aqui em Pasadena. A floresta negra fica na Alemanha, não é? E dizem que a educação americana está indo para a Palmeiras. Quer fumar um? Na verdade, eu queria só comprar. Não vai deixar uma velhinha fumar sozinha, vai? Não, acho que não. É uma boa maconha. Não é tão ruim, não é? Não é ótimo. Então, faz tempo que você mudou? Bem, na verdade, muito recentemente. Na minha linha de negócios, eu gosto de me mudar. Muito esporadicamente. Então, falando nisso... Fez isso? Não, falando nisso, como você entrou para o mercado de cultivo? Adoro ficar chapada. Você está com larica. Falando nisso, está com larica. É, das grandes. Eu tenho algumas sardinhas. Aham. Não demora muito. Certo. E esse biscoito de gengibre ali? Não toque minha casa de gengibre. Aham. Não, está aqui. Aham. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom cachorrinho. São dedos. Ninguém quer desperdício, não é? Vai me matar, né? Bom, já que está preso aqui, pode muito bem aproveitar e ficar um pouco drogado. Não é tão durão. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Ninguém pode te ouvir. Socorro! Ninguém pode te ouvir. Volto daqui a pouquinho. Só tenho que limpar um zumbi. E depois venho ver como você está. Bom dia, Noah. Oi, Sam. Não sei se isso é importante ou não, mas... Meu filho chegou em casa drogado na noite passada. E depois que terminamos de falar sobre o assunto, ele contou sobre esse novo tipo de maconha que uma velhinha está vendendo. Ele disse onde? Na mesma área do pico de energia. Obrigado. 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 O Manny sumiu? Tá, ninguém o vê desde... Não é aquela branquela que estava cheia de perguntas outro dia? Eu mesma. Talvez devem ter me levado a sério. Sim, está certo. Eu estava pensando em ir até a polícia. Nem se incomode. Assim que virem o histórico do Manny, vão ignorá-lo. Servir e proteger uma ova. O que vamos fazer? Eu sei onde eles estão. Mas será perigoso? Certo. Definitivamente legal. E alguém vai se machucar. Meu carro está bem aqui. Desaparecido. Essa é a casa. Não podemos ir até lá, armadas de raiva, idiota. Precisamos raciocinar primeiro, descobrir se está em casa ou não. Esse tipo de coisa. Esperta. Já fez isso antes, certo? Bom, eu... Não me diga que estamos tirando sua virgindade de 150. 150? Se liga, garota. Invasão de domicílio. É, bom, eu acho que estamos. Ok, já que é especialista, o que vamos fazer primeiro? Temos que descobrir se está em casa. Parece vazia pra mim. É, mas é uma velha. É impossível dizer se essas vadias estão em casa só de olhar. É. Certo. Escute bem. Eu vou bater na porta da frente, fingindo que vou comprar alguma erva, enquanto você faz o 150 pelos fundos. Ok, se não estiver lá. Então eu vou até os fundos e entramos juntas. Maneiro. Eu devo estar no endereço errado. Procura por alguém mais velha? É, ela mora aqui. Será que alguém, será que alguém disse para perguntar por uma doce velhinha? Sim, ele disse. Francamente, uma vez que passa dos 40, acho que já está com o pé na cova. Sabe, eu costumava pensar dessa maneira, até que eu saí com o meu último namorado, e ele tinha tipo 42, e eu era tipo, cara, você é muito velho pra mim, mas ele, tipo, me comprou essas viagens, roupas, e me levava pra lugares extravagantes, como a fábrica de cheesecake. Então eu percebi que podia perfeitamente ficar com caras mais velhos, desde que possam levantar, sabe o que eu quero dizer, né? Porque se o cara não tem um pênis, não está recebendo nada, sabe o que eu quero dizer? Gostaria de entrar para um chá? E quando digo chá, quero dizer que quer entrar para fumar uma erva. É claro que sim. Vamos entrar. Isso cheira tão bem. Espero que você goste. É a minha mistura muito, muito especial. Oh. Tem uma pele bonita. Ah, e é um cabelo delicioso. Você gosta? A minha prima rosa. Aqui faz cabelo, não aqui tá presa. Faz sua própria mistura de óleo quente especial e vende online. Poderia perfeitamente pedir, se você gostar. Eu gosto. Gosto muito. Legal. Vai querer um pouco disso? Acho que quero um pouco. Oh, eu vou querer alguns. Tchau, tchau. 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 Está quente aqui ou é só a erva? Que sutiã bonito. Onde conseguiu isso? Você vai adorar essa história. Certo, perdão. Pode fazer isso. Que lugar é esse? Ei, tem alguém aí? É você, Est? Est? Não, eu sou o Otávio. Otávio, o West está aí com você? Não, eu sou só eu. Eu vim aqui com outros dois caras. Onde eles estão? Eu sei lá. Acho que estão mortos. A vadia vai matar todo mundo. Droga. Droga, você vai morrer. Cara, segura as pontas para eu poder te ajudar. Onde você está? Ela me trancou numa maldita jaula. Onde? Que caminho você tomou? Eu não sei direito. Todos os caminhos são iguais. Não é muito útil, não acha? Talvez se eu surviar, você possa acompanhar. Então, ela abre a porta para mim e me diz para eu voltar em breve. Mal sabia, vadia, que eu tinha esse aqui e outro exatamente igual na minha bolsa. Olá! Você tem um cheiro delicioso. Baunilha. Sim, bom nariz. Otávio? Oi? Preciso que continue assobiando algo assim para eu poder te achar. Não dá. Minha boca está seca. Eu te falei que eu sei ler mãos. Sério? É, a minha avó me ensinou. Essa aqui é sua linha da vida. Ela diz que vai viver muito tempo. Muito... Muito... Meu Deus! O que foi? Eu nunca vi uma linha da vida como essa antes. Já basta falar da minha vida. Vamos falar sobre a sua. Cadê a chave? Não está com você? Não falou nada sobre a chave. Ela deixa no gancho no fundo da escada. Por aqui? Na que leva para a sala principal. Eu já volto. Você promete? Eu prometo. Essa aqui é a sua linha da vida? Agnes, o que está fazendo? Provando a mercadoria. Bom, eu só... beijei só para saber, tá? Difícil de acreditar. Quer dizer... Com outras garotas, eu... Eu também, querida. Eu também... Tenha! Ah! 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 Helio, drogas. Não mesmo. Droga. Gretel. Bianca. Mas que porcaria é essa? Eu pensei que alguém estava te matando, droga. Eu acabei de... Não chega perto. Eu acabei de matar a vadia. Não pedi o que fazer. Você não vai querer fazer isso. Eu estou... Meu Deus. O que foi que eu fiz? Não. Fiz o que eu tinha que fazer. Vamos. Vem. Carlos. Traga para mim. Gretel? Está em casa? Por favor, não esteja. Ah, que bom. Bem gentil de sua parte. Hansel foi para a casa da velha. Ela sabe de alguma coisa. Por que não acredita em mim, Gretel? Não. 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 Droga. Um mosquito. Saboriu arco-íris. Tudo vai ficar bem. Dirá que tudo vai ficar bem. Gretel? 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 Quem diria? Gretel? O quê? Lembra daquela menina do outro dia? Que menina? Aquela com o namorado desaparecido. Sim, a ruiva bonitinha. Adivinha quem apareceu no relatório de pessoa desaparecida? Seu namorado? O primeiro e o ano. Talvez devêssemos conferir a história. Boa ideia. Onde vai? Prioridades, Heart. Prioridades. Traz um para mim. Onde vai? Como chegamos aqui? O desgraçado do Carlos me prendeu. Não sei o que te aconteceu. As plantas me seguraram. Me prenderam. Esse lugar aqui é assombrado. Não é assombrado. Está mais bem encantado. Ela deve ser algum tipo de bruxa. Eu pensei que era apenas uma dessas maconheiras irritadinhas. Cadê Weston? Ela está tentando me ajudar. A voltar às desagradáveis e cruéis mãos do tempo. De que droga ela está falando? Sei lá. Ela está sempre com essa conversa de doido. Isso não responde a minha pergunta. Deveria. O que fez com o meu Weston? No arco, não. Não, não. 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 Subou fora a vida dele? Sua juventude. Só me dão minha juventude de volta. Ele está morto! Óbvio. Tenho que ir. Companhia. Franz, cuide disso. Certifique-se de que se sintam bem quentes e confusas. Carlos? Vamos indo. Hansel. Que grande surpresa. Eu fiquei com a impressão de que não participaria. Desculpa, nos conhecemos? Minha mãe acabou de contar coisas maravilhosas sobre você e sua adorável irmã. Tá bom, e ela está em casa. Eu preciso pedir desculpas. Desculpas? É, pela Gretel. Por... Importuná-la. Minha mãe sabia que ela estava apenas muito preocupada sobre o namorado. O nome do namorado dela é... Ashton. Ashton, é isso mesmo. Não foi nada. É sério, porque eu pensei que... Pensei que ela estaria tipo brava com a Gretel por ela vir aqui de novo. Ela veio... Aqui de novo. Não veio? Não, não a vi desde o outro dia. Ah, tá bom. Pensei... Pensou o quê? Bom, sabe? É que a Gretel deu a entender que viria... Viria aqui de novo. Acho que me enganei. Vamos, venha. Eu adoraria fazer um chá. Vou fazer um chá pra você. O que você está fazendo? Não, 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 me desculpa. Eu, 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 eu só estava... Sabe? É que você está... Incrivelmente linda. E eu só queria capturar um momento. Incrivelmente linda. É, quer dizer, você está perfeita. As maçãs do rosto, o queixo perfeito, perfeita até... Que gentileza sua. Posso ver? É que tem alguma coisa errada com a câmera, só isso. Não acho que há algo de errado com a câmera. Não, não, é sério, olha, é sério, eu... Dê a câmera para mim. É, é que isso não faz justiça a você, eu... Dê a câmera para mim. A câmera nunca mente, não é? Carlos Luz, traga-o para mim! Não, 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 não. Nunca mande um subi para fazer o trabalho de uma mulher. Fala sério, só podem estar brincando. Boa noite, senhora. Não estou tendo uma boa noite. Como é que a gente vai passar pelo maldito cachorro? Para de se mexer, eu não consigo pensar. Vamos ouvir, me ajuda a pensar. Eu não consigo pensar em nada. A senhorita Hudson me disse que eu era uma tragédia grega. Maldição, a vadia estava certa. A tragédia grega é isso, Bianca. Isso, o quê? E se esse cão do inferno é como o Cerberus na história do Orfeu? Como é que é? Sabe o Cerberus? O cão de três cabeças que guardava o portão do inferno. Orfeu cantou e ele dormiu. Certo, eu faço isso. Eu canto o tempo todo. Explosão, explosão. O desgraçado tentou correr. Pega minha vassoura e seu traseiro tentou... Para, 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 para. O que foi? Isso não é música. É sim, você que não conhece. Você não sabe cantar. Está legal. Já que sabe tudo sobre música e Cerberus e essas coisas, então vá em frente. Por que você não canta, hein, bonitona? Rosa, rosa, rosa vermelha Será que a verei em casa Ou morrer como uma bela Ah, sério? Rosa, rosa, rosa vermelha Será que a verei em casa Eu quero muito me casar Diz-se a rosa tão faceira Oh, está acordado, meu lindinho O que vai fazer? Preparando o jantar A não ser que seja virgem O que? Claro que eu não sou virgem Você é virgem Vou ter que convocar um pouco de magia extra Vadia maluca O que está fazendo? Deixei uma trilha de skittles Para encontrar o caminho de volta Ah O que? Certo, meio que eu estava de larica E meio que... Comeu a trilha? Não é como se houvesse dito vadia Não come os skittles Estou fazendo uma trilha Como é que eu ia saber disso? Droga, por que comeu o skittle Que estava no chão? Desculpa, talvez eu estivesse correndo De zumbis em pânico E precisava de um pouco de comida Para consolar É por aqui Tem certeza? Não, mas estou cansada De ouvir você reclamando sobre os skittles A gente está tão ferrada Ah, meu Deus Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vamos Socorro Hensel Gretel Gretel, vamos Eu não consigo Soltar com ele De pressa Por que você fez isso? Ela é louca Meu lindo garotinho Meu lindo, lindo garotinho Temos alguns negócios inacabados Elioturax 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 Ai, bem Você também? Eles ficaram bem? Isso é verdade. Crianças, ficarão bem? Acho que sim. Você acha que ela está morta? Está certo. Boa noite, crianças. Eu devia ter confiado em você. Eu devia ter... acreditado em você. Olha o que temos aqui. Como você é bonita. E olha que coleira. Alguém te ama. Tem uma identidade? Não, você não. Bem, você gostaria de voltar para casa com o tio Norman? É, mas é só até encontrarmos a sua família. Você é tão bonita. Sim, você é bonita. Vamos para o meu agradável doce lar, minha linda. Vamos para o meu agradável. Vamos para o meu agradável. Vamos para o meu agradável. Vamos para a minha abertura. Vamos para o meu agradável de hoje. E as minhas varясções. A CIDADE NO BRASIL Luciana Baroli, Cecília Lemes, Sérgio Corsetti, Cláudio Satiro, Márcio Marconato, Rosângela Malimbenza, Matheus Cremonese, Lucas Cremonese, Gilmara Sanches, Matheus Carriere, Wagner Santos, direção de dublagem, Gilmara Sanches. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL